E se um dia me virias chorando Batindo de dor como uma pobre coisa desgraçada Como uma triste flor esmigalhada entre Seus dedos, meu amor, não enxugues o meu pranto Ri, ri, ri Meia sorriso de ouro, sacode tua vida Como um guiso sobre a unha, tudo neste sol Fingindo que é de alegria Que eu estou chorando E se um dia eu me viri chorando Partindo de dor como um mar Pobre coisa desgraçada Como uma triste flor esmiga até dentre seus dedos Ah, meu amor não me enxugues O meu pranto rio E teu sorriso de ouro sacode tua vida Com um guiso sobre a minha índole Deixe-me só Fingindo que é de alegria Que eu estou chorando Oh, meu amor não me enxugues Eu tenho medo Eu tenho medo Cri ensuite Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo E eu tenho medo